Será que agora eu vou passar de vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não, já desfensei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva Tô solto na noite, cê tá batendo muito, mas se o grave Ele pode, quando o cara é nova Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo, se beija Eu bebo, se beija Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo, se beija Eu bebo, se beija Já desfensei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva Tô solto na noite, cê tá batendo muito, mas se o grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo, se beija Eu bebo, se beija Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo, se beija Eu bebo, se beija Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo, se beija Eu bebo, se beija Eu bebo, se beija Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo, se beija Eu bebo, se beija Eu bebo, se beija Eu bebo, se beija Tudo tipo blogueirinha Só anda com as melhores patricinhas Não sai da pista que carro não pega avião Ele tem tudo que ela gosta Mas não sabe como pegar Calma que eu vou te ensinar É muito fácil, você nem vai precisar falar Coroa da marcha Quer saber como ter a Fernanda? É como faz o pix que ela ama Manda o pix que ela ama Coroa da lancha Quer saber como ter a Fernanda? É como faz o pix que ela ama É só jogar na conta Arrastou pra cima Com o dedinho chama Ele é do tipo joguerinho Só anda com as melhores patricinhas Um par de gif ela tem de mutirão Não sai da pista que carro não pega avião Ele tem tudo que ela gosta Mas não sabe como pegar Calma que eu vou te ensinar É muito fácil, você nem vai precisar falar Coroa da lancha É saber como ter a Fernanda Faz o paz que ela ama Manda o pix que ela ama Coroa da lancha É saber como ter a Fernanda Faz o pix que ela ama Manda o pix que ela ama Coroa da lancha É saber como ter a Fernanda Faz o pix que ela ama Manda o pix que ela ama Coroa da lancha É saber como ter a Fernanda Faz o pix que ela ama É só jogar na conta Arrastou pra cima Com o dedinho chama Arrastou pra cima Com o dedinho chama Isso é linda Quero burga Tobias Barreto Meu nome do meu parceiro Jairan Albuquerque Bora muchacho Você me pediu pra te perder Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Me enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece por favor E não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero Me deixando assim E nem me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Oh, 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 oh Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Me enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece por favor E não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero Me deixando assim E não me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero É o que agora está esperando de novo Bora, muchacho Bora, muchacho Eu sei que não No fundo você gosta De me tirar a paz Se faz de inocente Mas tudo bem Te quero do meu lado Porque eu sei Não tem sentido Viver sem teu amor Sempre te levo Comigo aonde eu vou Sempre que eu respiro Eu cujo você Te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Você me deixa triste Você me deixa triste O que fazer Se a solidão insistir Se a solidão insistir Em me fazer lembrar Não preciso de mais nada De mais ninguém Se você está comigo Tá tudo bem Não tem sentido Não tem sentido Não tem sentido Viver sem teu amor Sempre te levo Comigo aonde eu vou Sempre que eu respiro Sempre que eu respiro É por você Te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Sempre que eu respiro É por você Te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor É por você Ih, eu amo Eu amo Onde eu venho Como entrar Boy, ainda tá lá Não causado Dragonrol Então dá-lhe Eu vivo Já sou o Marlais Eu vivo em casa Pô, pra muito To소 Essa é linda, essa é linda Presta atenção na letra Você se esqueceu, que seu amor sou eu Não quero te ver chorando, aí calada pelos cantos Você se esqueceu, que seu amor sou eu Nunca esqueça que estou aqui sempre a te esperar, pra te amar Me enlouqueça com seus carinhos, pra gente sonhar Mesmo quando for embora, a saudade vai fazer você voltar Sei que seu peito chora, querendo me amar Mas eu sei que nessa hora, as estrelas vão brilhar enfim Pois deixei o meu nome, escrito no seu, pra você lembrar de mim Nunca esqueça que estou aqui sempre a te esperar, pra te amar Me enlouqueça com seus carinhos, pra gente sonhar Mesmo quando for embora, a saudade vai fazer você voltar Sei que seu peito chora, querendo me amar Mas eu sei que nessa hora, as estrelas vão brilhar enfim Pois deixei o meu nome, escrito no seu, pra você lembrar de mim E mesmo quando for embora, a saudade vai fazer você voltar E mesmo quando for embora, a saudade vai fazer você voltar Pois deixei o meu nome, escrito no seu, pra você lembrar de mim Pois deixei o meu nome, escrito no seu, pra você lembrar de mim Para não falar que solteira cê tá bem melhor E terminamos fase 20 porcas horas, já vou dizendo se prepare pro pior Quando cê ver o tamanho da sua cama, vai se perder no labirinto do seu quarto Pra onde correr vai dar de cara pro passado Vai, 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 vai Daqui a pouco cê vai ver o seu sorriso desaparecer Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha Eu já vou ter que superar do amor Quando cê ver o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Pra onde correr vai dar de cara pro passado Vai, 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 vai Daqui a pouco cê vai ver o seu sorriso desaparecer Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter te superado amor Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter te superado amor Se é sucesso, muchacho bota no repertório Essa não fui eu que escolhi Bora, muchacho! Estourou, papai! Jetson Narvaez, ao vivo, em casa Um conto de fada E um carpinteiro Sozinho sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Amava a princesa Mais linda da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Diga meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho E com todo carinho Comigo casaria Vai, muchacho! Vai, muchacho! Toçando e tocando, vai! Eu duvido! Bota o dedo pra cima! Tchau, tchau! Música Não sei o que é que eu faço sem o seu amor Eu me estou sozinho, preciso de você O Deus como eu te quero, eu não posso te perder E eu sinto muito a sua falta Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciúme se me fez, eu não posso mais lembrar Meu coração tá em pedaços E está em pedaços Volte amor, eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo, mas não me deixe ter essa solidão Volte amor, eu sinto a falta dos seus beijos Vem matar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Essa é sucesso Bota seu menino Chame! Ipiawe, 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 Seguir para o além Ipiawe, Ipiawe, Corre para o além Vaqueiro do Arizona de Zordeiro e Bebeão Seguir em seu cavalo Seguir em seu cavalo pela noite no sertão No céu por em noite ficou rubla num clarão E viu passar um fogaréu no rebanho do céu Ipiawe, 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 Seguir para o além As longas ferraduras ponham brasas pelo ar E os touros como o povo galopavam sem cessar Atrás de um vaqueiro como os loucos a gritar Vermelhos a queimar também Galopando para o além Ipiawe, 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 Seguir para o além Seguir para o além Um dos vaqueiros ao passar gritou dizendo assim Cuidado companheiro tu virás para onde eu vim Se não mudar de vida tu terás o mesmo fim Querer pegar no fogaréu no rebanho do céu Ipiawe, 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 Seguir para o além Ipiawe, 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 Corre para o além O sol e mais bonito do Brasil O nome dele é Muchacho E aí E aí Tentei ser mais perfeito Pra você Fiz o impossível pelo nosso amor Mas fui pisado Fui maltratado É mais o que eu posso fazer Lembrar da gente Quando se amava Feito louco Pra você sempre foi pouco Não deu valor Não deu valor Mesmo assim você me deixou Mas só fiz isso Porque sabe que eu sou louco por você E vivo a correr atrás Nem por isso Sei que um dia você vai se arrepender Vai notar que pra mim tanto faz E quando acordar E aí Cai a ficha que tudo acabou E aí Você vai chorar, amor E aí Você vai chorar, amor E vem no celular Que nem minhas mensagens que você mandou E aí Você vai chorar, amor E aí Você vai chorar, amor E vai querer saber onde eu estou Tentei ser mais perfeito pra você Fiz o impossível pelo nosso amor Mas fui pisado Fui maltratado É mais o que eu posso fazer Lembrar da gente Quando se amava Feito louco Pra você Sempre foi pouco Não deu valor Mesmo assim você me deixou Mas só fiz isso Porque sabe que eu sou louco por você E vivo a correr atrás Meio por isso Sei que um dia você vai se arrepender Vai notar que pra mim tanto faz E quando eu acordar E aí Cai a ficha que tudo acabou E aí Você vai chorar, amor E aí Você vai chorar, amor Vai ver no celular E nem minhas mensagens que você mandou E aí Você vai chorar, amor E aí Você vai chorar, amor E aí Você vai chorar, amor E vai querer saber onde eu estou Eu acho que eu levo um jeito pra te fazer Feliz, então deixa que se embriaga no teu prazer Vem beijar minha boca e beber mil goles de amor Assumo, eu amo o gosto doce do seu sabor Paixão tá forte e traz tanta dependência Tô viciada em você Como uma abelha no mel Pedaço do céu Vou encher a cara com seus beijos claros Que é você A dose do meu mundo fraco Tô bebendo copo cheio É sede que não passa Hoje eu vou Beber mil goles de amor Hoje eu vou Beber mil goles de amor Eu acho que eu levo um jeito pra te fazer Feliz, então deixa que se embriaga no teu prazer Vem beijar minha boca e beber mil goles de amor Assumo, eu amo o gosto doce do seu sabor Paixão tá forte e traz tanta dependência Tô viciada em você Como uma abelha no meu Como uma abelha no mel Pedaço do céu Vou encher a cara com seus beijos claros Que é você A dose do meu mundo fraco A dose do meu mundo fraco Tô bebendo copo cheio É sede que não passa Hoje eu vou Beber mil goles de amor Vou encher a cara com seus beijos claros Que é você A dose do meu mundo fraco Vou encher a cara com seus beijos claros E que não passa Hoje eu vou Beber mil goles de amor Hoje eu vou Beber mil goles de amor Jetson Narvaez Jetson Narvaez Jetson Narvaez Pra que ter que ter que ter Se tu não a conhece Pra que dar piseiro Cê sabe que eu Quando tô sozinho Eu caio do piseiro Me largou na corta Comecei na quinta Pra não dar tempo de sofrer Chamei logo os amigos E chamou as amigas Bastou um videozinho Pra você se arrepender Aí foi só um stories Um stories Com o paredão ligado E as garrafas de rim Foi só um stories Um stories Quando tu viu as novinhas Bateu saudade de mim Foi só um stories Um stories Com o paredão ligado E as garrafas de rim Foi só um stories Um stories sim Quando tu viu as novinhas Bateu saudade do Jetson Narvaez E me largou na quarta Comecei na quinta Pra não dar tempo de sofrer Chamei logo os amigos E chamou as amigas Quando tu viu as novinhas Bateu saudade do gorudinho aqui Chamei Jetson Narvaez Jetson Narvaez Pra recordar E essas são pra machucar E essas são pra machucar, hein Ao vivo, em casa Deus, como eu quero essa mulher Deus, como eu quero essa mulher pra mim Com ela vou até o fim Essas notas Essas notas que nós sabem conquistar Me apaixonei no teu olhar Quando eu quero algo Quando eu quero algo Eu vou além Não me interessa a ninguém Só ela me faz bem Ah, meu amor Eu quero estar contigo Seja como for Se queres ficar no Nordeste Serei o seu cabra da peste Mas se queres viajar Já não vou deixar Ah, meu amor Eu quero estar contigo Seja como for Se queres ficar no Nordeste Serei o seu cabra da peste Por você eu faço tudo Só pra te amar Mais uma pra machucar Jackson Narvaez Ao vivo, em casa Acaba não, mundo velho Quero estourar Você vai rir Quando eu pedir Pra mim fazer Mais um favor Deixe eu sonhar Acreditar Mais uma vez Num grande amor Mente que eu finge o que acredito No seu coração Quanto uma mentira Pra minha paixão Diz que ainda sou O que você mais quis Mente que eu fiz Mente que eu sou O que você sonhou E na vida inteira Você me esferrou Basta o teu sorriso Pra me ver feliz Só um beijo Nada mais Pra deixar você em paz Encontrar a minha estrela perdida Só um sonho Nada mais Depois disso Tanto faz Uma noite Pra esquecer De uma vida Minha estrela perdida Sei que é para me matar Teu olhar Teu olhar Lindo como a cor do mar Cor do mar Te desejar Deus a serenha do mar Me chamar Que eu vou Pra me dar o seu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Flutuando pelo céu Louco de amor até No castelo de areia Na quebrada da maré Flutuando pelo céu Louco de amor até No castelo de areia Na quebrada da maré E aí E aí Dígui o E aí Dígui o Música